Ideobrande Marcelo de Almeida, de 64 anos, foi morto a golpe de faca em seu próprio bar após uma discussão. O crime aconteceu na linha 138, que pertence ao distrito de Isidolândia, em Alta Floresta do Oeste. Conforme foi relatado à polícia, a vítima estava sentada dentro do estabelecimento de costas para a rua, quando foi atingida com uma facada na região do peito, e não resistiu à gravidade e morreu na hora. O suspeito pelo crime, segundo testemunha, foi identificado pelo apelido de ceguinho, que fugiu e buscou refúgio em sua própria casa. Mas, ao ver que estava sendo procurado pela polícia, se embrenhou no mato. A polícia técnico-científica foi acionada para realizar os procedimentos periciais. Ceguinho está sendo procurado e pode ser preso a qualquer momento. Ideobrande era pioneiro do distrito de Isidolândia.